bati o olho e me cantei eu tenho um imenso prazer em estar neste lugar porque aqui diante aqui desta casinha de Taipa aqui com essa realidade aqui provinciana esse jeitinho especial aqui desse agricultor que não mede esforços já tá aqui debulhando feijão da safra já deste ano de 2022 e o jumentinho aqui olha aí comendo já a baja né a baja não é a casca né a casca meu amigo Edvando bom dia Edvando bom dia seu Chaves eu tô aqui debulhando feijão que a gente ela tava com o milho seguro muito feijão mas morde o verão de fevereiro que foi o meio de verão a gente atrasou mas a gente já tá começando tá com duas semanas que eu aplamo feijão eu para mim a minha família comer se Deus quiser agora o inverno chegou eu acho que agora vai segurar vai ter muito legume com certeza você aqui já tô notando aqui ó aqui na sua casa já tem umas pororoquinha aqui no chão né ó ô rapaz você não dormiu no ponto não já plantou foi cedo não é Edvando? Oi Edvando você gosta muito de morar aqui na Vasa Redonda não gosta Edvando? Seu Chaves eu tô com quarenta e cinco anos que eu eu não saio daqui não amanheço anoiteço é uma viagem em Sobal vem pra minha casa eu achava tão bom aqui como foi em 2009 a enchente levou essa essa casa não outra que eu tinha aqui aí o convênio federal com a prefeitura me deu uma eu tenho a minha na marinha fechada sim trabalhei demais aqui pra fazer no mesmo lugar que a velhinha me deu e eu tô muito satisfeito sair lá da marinha satisfeito também todo mundo gosta de mim e a minha família aqui mais comigo eu chego do roçado um leva mel assim outro leva e eu dou e eu acho eu fico muito satisfeito você acha que este ano a gente vai ter muito feijão muito milha tipo né? Seu Chaves vai ter muito feijão e milha perdeu uma parte o milha de janeiro mas hoje mesmo eu fui pro Rio aonde não tinha acontecido este ano o rumento já passou nadando o Rio hoje tá cheio não é cheio mas já tá dando nada tá dando nada tá dando nada me diga uma coisa você planta no inverno e no verão planta milho feijão em vazante planta feijão em roçado como é que a sua labuta? Seu Chaves a minha luta é no inverno é o roçado planta roçado é o jirimua meracê é o feijão é o mipa e no verão eu tô agora tá com quatro anos que eu venho fazendo uma vazante ano no Rio foi bom este ano de este ano passado o verão de dois mil e vinte e um foi bom foi bom demais eu tive um ferrozinho na vazante e a gente tá levando tá bom tá bom é a realidade aqui do meu amigo Edvando rapaz recebendo sempre visitas aqui o Zé Inácio rapaz Zé Inácio aqui marcando presença e a gente mostra essa localidade aqui de Vazia Redonda aqui no sertão de Sobral tchau